Bem-vindo, meus amigos e minhas amigas do RC Modelismo, para mais um vídeo do canal Action Modelismo RC. Há uns dias atrás, aconteceu uma coisa muito triste comigo. É o que vocês viram no vídeo. Meu helicóptero foi atingido em cheio por uma bolada e vejam o que aconteceu. Roçou a menguia, muito feio, vou ter que ver se encontro uma outra. Também teve esse quebrado aqui na hélice, que vou também ter que substituí-la. Além disso, também vou virar o licor para vocês verem. Quebrou esse suporte da cauda, amassou aqui o tubo de cauda, para vocês verem como a bolada pegou ele em cheio. Agora vou mostrar para vocês. Também teve esses danos aqui na canopi. Agora vou mostrar para vocês outro dano que ocorreu. Essa correia que transfere a rotação do motor principal para o eixo de cauda, veja o que aconteceu. Estou achando também que vou ter que trocá-la. Está rodando em falso. Ou seja, o prejuízo foi grande. Mas agradeço a você e peço a você que não é inscrito. Se inscreva no canal e em breve vamos conseguir arrumar o helicóptero e botar para voar de novo.